Estou recebendo aqui hoje um rapaz que tem um talento incrível, uma voz maravilhosa. Vá, Praguinha, vá levando, Praga, vá. Fica à vontade, que hoje nesse programa aqui quem manda sou eu. O Pompili tá bem caladinho no meu ouvido. Então, deixa eu ir pra cá, porque eu estou recebendo o Hugo Brinzen. Bem-vindo, outro dia eu fui pro show desse rapaz e eu fiquei impressionada como ele canta. Parabéns, viu? Obrigada, que bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo. Na volta tem muito mais, não sai daí, mas eu vou pro intervalo ouvindo essa voz maravilhosa do Brinzen. Vamos embora. Fica à vontade. Ponho os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver, é como o chão no mar. Pinta os lábios para escrever, a tua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora, lá fora rua vazia, chora. Os meus olhos vidram ao te ver, são dos fãs um par. Pus nos olhos vidros pra poder, melhor te enxergar. Luz nos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever, a tua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora, lá fora rua vazia, chora. Você não precisa ser um celular.